PANAPARÃO PANAPARÃO Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiottil Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Trouxe o seu talento, todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiat Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a bunda embaixo Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a bunda embaixo Para a bunda embaixo Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram o seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiat Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do FIOTE Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a parada de jeito normal Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a parada de jeito normal Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda menina Para a parada de jeito normal Para a bunda em cima Para a bunda em cima Para a bunda em cima Tipo a vagem 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 Tipo a vagem